olá bom dia pessoal você sabia que pra tirar foto e fazer vídeo o tempo a estação aí do ano é no verão é neste tempo agora que nós estamos do mês de agosto né sábado 6 de oito de 2022 é hoje está o sol quente de tinir pegando a quinturona aí ficando abafado aqui o nordeste o sertão nordestino aqui aqui a gente se vê tvws que já perdi até a conta de tantas visualizações no vídeo aí no kawaii no tik tok aí tem um vídeo aí já chegou a dois mil e quatrocentos em seu tanto lá estourou gente sem mais nem dizer a quantidade já vai alto e muitos pessoas mandando solicitação lá no tik tok pra mim só chegando solicitação conheço aí de todo o campo então tomar aqui fazendo esse pequeno vídeo mostrando para você que é para profissional qualificado e bom mesmo primeira top ele sabe o que eu tô dizendo agora quem não é profissional é tira foto aí não sabe nem o que tô falando mas é top você quer tirar uma foto de uma pessoa quer fazer vídeo você pega até um coisa prateado você você compra aí se ele tiver dentro de casa na sombra você vira o plateado para o sol joga bem muita claridade nele para você tirar foto dele que fica show de bola o plateado que eu falo é como um tipo desse aqui ó esse material aí ó isso aqui brilha isso aqui esse coisa aí jogou na pessoa quando bate as fotos sai limpa 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 de primeira gente sai bem limpinho foto da hora foto profissional foto que você tira da garota aí ou dos caras de menina modelo fica primeira para se botar nas redes sociais fica naquele belo charme aí é eu tom sou dando as dicas para você ensinando a tvws sabadão animado por aqui muitas coisas para se resolver é às vezes quero sair outra cidade aí a fora mas não tem tempo no meu trabalho só eu só em tudo complica né gente para imprimir boleto para fazer demanda na rua trabalho de moto táxi toda hora é um chamado e é assim levando a vida devagarzinho mas esse pouco de vídeo para você aí se inscreve no meu canal manda os outros se inscrever no meu canal quer saber todas as notícias de serrita onde você tá em recife jorrazeiro do norte são paulo o manau e o manau e amazônia é pessoal aí do manau sai que me acompanha também na amazônia é piauí pessoal do tocantins de mato grosso minas gerais rio grande do norte rio grande do sul todo canto aí tem gente aí passa o meu link para saber as notícias de informação de serrita semana vai chamando seus amigos suas amigas o seu vizinho e se inscreva aí no meu canal o milton cavalcanto um abração aí também pra sertão mamueiro seu nome sertão mamueiro descobri viu rapaz já me disseram aqui seu nome é antônio rufino né sertão mamueiro é um alusão aí para o tv cabra de joás e tv sertão mas tem essa também são várias tv um abraço para todos vocês vou ficando por aqui só mais um pouquinho de vídeo para animar o povão aí a garela para se inscrever no meu canal onde já são 10 e 58 como eu já falei dia 6 de julho de 2022 mês de agosto tá um solzão quente que brilha aqui então vou ficando por aqui tchau tchau depois voltarei com mais vídeo para você sobre transposição do rio são francisco e da turbulação de água que liga de barragem do negreiro até serrita panamirim e demais cidade fui até os próximos vídeos